E todos devem conhecer Todos devem conhecer Todos devem conhecer Quem é Jesus? Todos devem conhecer Todos devem conhecer Quem é Jesus? Cante mais uma vez! Todos devem conhecer Todos devem conhecer Todos devem conhecer Quem é Jesus? Todos devem conhecer Todos devem conhecer Todos devem conhecer Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele é um lindo dos vales 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 Todos devem conhecer Todos devem conhecer Aceitar O que? O rei Jesus Todos devem conhecer Todos devem conhecer Todos devem aceitar Todos devem aceitar O rei Jesus O rei Jesus O rei Jesus Ele é um lindo dos vales Ele é um lindo dos vales Todos devem conhecer E todos devem conhecer O rei Jesus O rei Jesus O rei Jesus Todos devem conhecer O rei Jesus Que benção Que benção Que benção Podermos ter A palavra do Senhor Levante bem alto A sua Bíblia Se a pessoa ao seu lado Está sem a Bíblia Ofereça metade da sua Só para ele segurar Mas vamos falar juntos Vamos declarar Esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz Que eu sou Eu tenho o que ela diz Que eu tenho Eu posso fazer o que ela diz Que eu posso fazer Hoje eu serei tocado Pela palavra de Deus Eu audaciosamente confesso Que a minha mente está alerta Meu coração está receptivo Eu estou pronto Para receber A incorruptível A indestrutível Sempre viva A semente da palavra de Deus Eu nunca mais serei o mesmo Nunca, nunca, nunca No nome de Jesus Amém Pai Temos declarado o poder Da tua palavra Que nesta manhã Senhor, ela nos edifique Como sempre nos edifica Nos console Nos exorte Senhor, que o nosso coração Esteja realmente faminto Senhor Ó Deus, que haja fome Fome O Senhor disse Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra E aqui está a tua palavra A palavra que saiu do coração do Senhor Que nesta manhã Ó Deus, tu concedas ao pregador Graça Conceda-lhe a sabedoria Mas acima de tudo Unção Senhor Ó Deus, porque a tua unção Quebra todo o jogo A tua unção Ó Pai Despedaça realmente Todas as cadeias Que hoje haja salvação Reconciliações Que teu povo seja edificado Mas acima de tudo Senhor Que tu sejas honrado E que possamos conhecer-te mais Senhor Segundo a riqueza da tua fidelidade Em nome de Jesus Amém Antes de assentar Diga pro seu irmão, meu irmão Deus vai falar comigo agora Enquanto Ele estiver falando comigo Não me interrompa Não me distraia Não me distraia Porque eu preciso Ouvir o que Ele tem pra mim Vamos assentar Vamos assentar filhos Domingo passado nós começamos A caminhar em cima de um texto da palavra Mas essa palavra é tão rica Nós não conseguimos esgotar Tudo aquilo que Deus tem Nós voltamos e voltamos e voltamos E quanto mais nós voltamos Ainda temos que voltar mais Porque Nosso coração anseia por isto Vamos abrir em Hebreus capítulo 12 A partir do versículo 12 Nós temos aprendido que Deus não traz sugestões pra nós Deus nunca vai chegar pra você Dizendo assim, olha Eu sugiro isso pra você Seria tão bom se você fizesse assim Não Deus traz mandamentos E a palavra diz que os mandamentos do Senhor Não são penosos Os mandamentos do Senhor nos protegem Deus não traz sugestões Porque diante de uma sugestão Você tem opções De aceitar ou rejeitar Mas nos mandamentos Você não tem uma opção Ou você aceita ou você rejeita E aqui nós encontramos Como se fossem Dez mandamentos novamente Nesse pequeno texto aqui De Hebreus 12 Verso 12 ao 17 Vamos ler juntos Leia com voz alta Leia com voz bonita Igual do pastor Gustavo Vamos falar Por isso Restabelecei as mãos decaídas E os joelhos trópicos E fazei caminhos retos para os pés Para que não se extravie o que é manco Antes seja curado Segui a paz com todos E a santificação Sem a qual ninguém Verá o Senhor Atentando diligentemente Porque ninguém Seja faltoso Separando-se da graça de Deus Nem haja alguma raiz De amargura Que brotando-vos perturbe E por meio dela Muitos sejam contaminados Nem haja algum impuro Ou profano Como foi Exaú O qual por um repasto Vendeu-se o direito de primogenitura Pois sabeis também Que posteriormente Querendo herdar a benção Foi rejeitado Pois não achou lugar de arrependimento Embora com lágrimas O tivesse buscado Eu misturei aqui no texto Um pouquinho da versão internacional E diz assim Por isso Restabelecei Fortaleçam Levantem As mãos decaídas E os joelhos trópicos Ou vacilantes E fazei caminhos retos Para os pés Para que não se extravie Desvie o que é manco Antes sejam Sarados Seguem Seguem a paz com todos Esforcem-se Seguem a paz com todos E a santificação Sem a qual Ninguém Verá o Senhor Cuidem Diligentemente Para que ninguém Seja faltoso Se exclua Da graça de Deus Nem haja alguma raiz De amargura Que brotando Vos perturbe E por meio dela Muitos Sejam contaminados Nem haja algum Imoral Ou profano Como foi Exaú O qual Por uma única Refeição Vendeu O seu direito De promagenitura Vendeu A herança Como o filho mais velho Pois sabeis Também Que posteriormente Querendo herdar a bênção Foi rejeitado E não Teve como alterar Sua decisão Embora com lágrimas O tivesse Buscado Nós vimos Domingo passado Esse primeiro momento Levantem As mãos Cansadas Restabeleçam As mãos Cansadas Caídas Fortaleçam As mãos Caídas E nós vimos Não apenas A oportunidade De vivermos Com as nossas mãos Também levantadas Uma pessoa Mesmo tendo Seus braços Amputados Ele pode viver Com as mãos Levantadas Não é simplesmente Uma questão física No sentido De levantar Mas ter essa Compreensão Da bênção Que flui da sua vida De viver realmente Também Rendido Diante do Senhor Ou seja Muitas vezes Quando levantamos Nossas mãos Nós estamos dizendo Também Eu me rendo Eu me entrego Eu me submeto Ou seja Quando alguém Você vê na rua Com as mãos levantadas Ele está dizendo Eu me entrego Assim também Nossas mãos Nossa vontade Totalmente rendida Ao Senhor Ou seja A salvação Nada mais é também Do que uma mudança De Senhorinho Quando antes Nós nos submetimos A Satanás Aos seus demônios Ao mundo Mas escolhemos Agora nos render Completamente Ao Senhor Não apenas Para fazer A vontade Dele Mas amar A vontade Dele Sobre todas as coisas E lemos Também Restabelecei Fortalecei Os joelhos Trópicos Os joelhos Vacilantes Aqueles joelhos Desconjuntados Devem ser fortalecidos Devem ser fortalecidos Pelo Senhor Prostrados Mas mesmo alguém Que tenha suas pernas Amputadas Ele pode viver assim Prostrado Diante do Senhor Mas lemos no versículo 13 Fazei caminhos retos Para os pés Para que não se extravie O que é manco Antes seja curado E nós paramos aqui Nesse texto Fazei veredas Caminhos retos Para os pés E a pergunta Que deixamos com os irmãos No domingo passado Onde seus pés Têm pisado Onde seus pés Têm pisado Falam muito Do tipo de pessoa Que você é Você é Onde seus pés Pisam também Onde seus pés Pisam É como se fosse Um retrato Da sua vida Daquilo que você é Deus quer usar Os seus pés Olhe para os seus pés Olhe para ele Deus quer usar Os seus pés Em lugares Onde ele quer operar Onde ele quer agir Deixe Deus Guiar os seus pés Para o encontro Das pessoas Que necessitam Durante esse mês Agora de maio Deixe Deus Usar os seus pés Para se aproximar Desses três Deixe Deus Usar os seus pés Para que você seja Realmente Dirigido Pelo Senhor De uma forma Assim Muito intensa E aqui a palavra Diz E fazei Caminhos Retos Muitas vezes Achamos Que os caminhos Já estão prontos Mas a palavra Diz Para nós Fazermos É uma escolha Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Quando eu viajo Eu passo por estradas Passo por pontes Mas há um momento Que eu fico lembrando Eu tinha um tio Que trabalhou No DNR Abrindo estradas E é difícil Tem pedras Tem estouradas Com dinamite Tem pontes Que levam Meses e meses Para serem construídas Estradas Que levam anos Para serem feitas Tantas dificuldades Tantas dificuldades Fazer Caminhos Retos Sabe Você Fazer Simplesmente Uma trilha É diferente De um caminho A trilha Você contorna Os obstáculos A estrada Você destrói Os obstáculos É algo diferente Fazer Caminhos Retos Fazer Caminhos Retos A nossa vida Vai demonstrar Muito Muito O que nós somos Abra comigo Segundo Reis Capítulo 22 Segundo Reis Capítulo 22 O versículo De número 2 Encontramos aqui Um homem chamado Josias Era rei Mas olha a vida dele O retrato dele Quando diz a palavra assim Fazei caminhos Retos E você pode começar Bem novinho Vamos começar lendo pelo verso 1 Porque Josias tinha apenas Oito anos Fale comigo Oito anos Fale comigo de novo Oito anos Fale comigo Oito anos Uma herança Que os pais podem deixar Para os seus filhos Diz assim Tinha Josias Oito anos de idade Quando começou a reinar E reinou Trinta e um anos Em Jerusalém Sua mãe se chamava Gedida E era filha E era filha de Adaias De Boscate Olha o verso 2 Fez ele O que era reto Perante o Senhor Andou em todo o caminho De Davi Seu pai E não se desviou Nem para a direita Nem para a esquerda Josias tinha quantos anos? Oito anos Oito anos Você adulto está aqui Você sabia que nesse exato momento Nós temos classes para as crianças Para todas as crianças Desde os bebezinhos do berçário Até os adolescentes Josias tinha oito anos Você sabia que o maior número de pessoas Na igreja do Senhor Jesus A conversão Aconteceu Na infância O maior número De conversões Aconteceu Na infância Me lembro da conversão Da Ana Paula Na infância Do Dedé Na infância Da Mariana Na infância Josias tinha apenas oito anos Oito anos E ele recebeu toda essa vida Que veio do seu pai Tinha Josias oito anos E a vida dele foi esse testemunho Quando você toma um chuchu Chuchu que você põe E toma o gosto daquilo Mas se você chegar onde tem Uma rama grande Assim uma plantação de chuchus Se você tomar Um chuchu pequenininho Tá lá na rama E colocar numa garrafa de Coca-Cola Ele vai crescer Dentro daquela garrafa Ele vai tomar a forma Da garrafa de Coca-Cola Depois é só quebrar a garrafa Tem uma Coca-Cola de chuchu Ou seja Esse é o período Meu irmão Eu não sei se você por esses três Você está orando Não significa Não significa que tem que ser apenas três Podem ser trinta Mas pelo menos três Seus netos Seus filhos Seus filhos Seus filhos Seus netos Seus bisnetos Ou seja Quando você chega dentro do Senhor E aqui a palavra diz Fez ele o que era reto Perante o Senhor Muitas vezes as pessoas podem fazer o que é reto Diante dos homens Mas os homens não tem uma compreensão Daquilo que é certo e errado O mais importante É aquilo que nós fazemos diante do Senhor Fez ele o que era reto Perante o Senhor Andou em todo o caminho De Davi seu pai E não se desviou Nem para a direita E nem para a esquerda O livro de Jó Jó 23 O versículo de número 11 Jó 23 O verso de número 11 Seguir o Senhor A nossa fé é uma fé Que nós temos um modelo Jesus chamava as pessoas para segui-lo Por isso ele sempre diz Siga-me, siga-me, siga-me E aqui Jó é o livro mais antigo da Bíblia O primeiro livro da Bíblia Ou seja, não foi o livro de Gênesis O primeiro livro a ser escrito É o livro de Jó O livro mais antigo das escrituras É o livro de Jó E aqui está escrito Os meus pés seguiram as suas pisadas Guardei o seu caminho E não me desviei dele Os meus pés seguiram as suas pisadas Guardei o seu caminho E não me desviei dele Em Jó capítulo 17 O versículo de número 9 Jó 17 O versículo 9 Algo que você vai experimentar É que nessa caminhada A palavra diz que a vereda dos justos É como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais Até seu dia perfeito Por isso diz assim Contudo o justo segue o seu caminho E o puro de mãos Cresce mais e mais em força Contudo o justo segue o seu caminho E o puro de mãos cresce mais e mais em força Ou seja Ou seja Quando você tem essa compreensão Seu semblante Seu rosto É tão interessante É tão interessante Que quando você encontra alguém Que está seguindo Jesus Há uma identificação Porque vocês dois Estão no mesmo caminho Mas algo que é tão forte Sabe Tão forte É essa paixão Por seguir o Senhor Ou seja Algo assim que Você não consegue Jesus Não houve um momento sequer Que ele tivesse qualquer desvio Não houve um momento sequer Que ele falasse Eu não vou fazer aquilo Que meu Pai quer Em Lucas capítulo 9 Verso 51 Há um momento quando Jesus Chega perto de uma aldeia dos samaritanos Mas os samaritanos Não Recebem o Senhor Porque o semblante de Jesus Em outras palavras O modo de Jesus seguir Era o caminho reto O que que é o caminho reto? É a vontade do Senhor É aquilo que Deus tem para a vida Lucas 9 A partir dos 51 a 56 E aconteceu que Se completarem os dias Em que devia ele ser assunto ao céu Manifestou no semblante A intrépida resolução De ir para Jerusalém E enviou mensageiros Que o antecedessem E eles entraram Numa aldeia de samaritanos Para lhe preparar pousada Mas não receberam Porque o aspecto dele Era de quem decisivamente Ia para Jerusalém Vendo isso Os discípulos Tiago e João Perguntaram Senhor Queres que mandemos Descer fogo do céu Para os consumir? Jesus porém voltando Se os repreendeu E disse Vós não sabeis de que espírito sois Pois o filho do homem Não veio para destruir As almas dos homens Mas para salvá-las E seguiram Para outra Aldeia Você sempre vai ver Jesus em movimento Poucas ocasiões Poucas ocasiões Você vai encontrar Jesus Parado Ele até chamava as pessoas Não simplesmente Para acompanhá-lo Serem apenas Companheiros de viagem Ele sempre estava o quê? Em movimento Seguindo Quando lemos aqui O texto De uma forma clara Fazer 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 Caminhos Retos Fazer Caminhos Retos Efésios Capítulo 4 Efésios Capítulo 4 Os 6 primeiros Versículos Definem De uma forma Tão forte Ao nosso coração Todo o significado Desse momento De fazer os caminhos retos Efésios Capítulo 6 Capítulo 4 Efésios 4 Verso 1 Ao verso 6 Rogo-vos, pois eu Prisioneiro do Senhor Que andeis De modo digno Da vocação A que fossem chamados Rogo-vos, pois eu Prisioneiro do Senhor Que andeis de modo Digno Muitas vezes Olhem para mim Algumas pessoas dizem assim Ah Eu vou fazer um favor Para Jesus Eu vou segui-lo Sabe filho A maior dignidade Que você pode experimentar Aqui na terra É ser digno De ser um seguidor De Jesus Não é você Que vai contribuir Para Jesus ser digno Ele já é Ele já é A dignidade É você Fazer parte Dessa caminhada Por isso A palavra diz Rogo-vos, pois eu Prisioneiro do Senhor Que andeis De modo digno Da vocação A que fossem chamados E como esta dignidade E como esta caminhada Com toda humildade E mansidão Com longa animidade Suportando-vos Uns aos outros Em amor Esforçando-vos Diligentemente Por preservar A unidade do Espírito No vínculo da paz Há somente um corpo E um Espírito Como também fosse chamado Uma só esperança Da vossa vocação Há um só Deus Uma só fé Um só batismo Um só Deus E Pai de todos O qual é sobre todos Age por meio de todos E está em todos Quando você lê O que está escrito aqui Fazei caminhos Retos Para que os pés Para os pés Para que não se extravie O que é manco Antes seja Curado Mas e se andar Com o Senhor Como que é? No dia a dia Como andar com Ele? Querido, não andar físico Uma pessoa que não tem pernas Pode andar em plenitude Com o Senhor Uma pessoa que está aí Num leito Tetaplégico Nada move Ele pode andar com o Senhor É esse andar Onde você revela A sua identidade Como você lê aqui em Romanos Capítulo 6 O versículo 4 É esse andar De uma nova vida A sua identidade Tudo é novo Quem é você? Todo domingo Todos os nossos cultos São maravilhosos Mas eu sei que de todas as reuniões Eu creio que uma que traz assim Tanta alegria ao coração de Deus É o que acontece no culto das 13 horas Todo domingo Às 13 horas Nós temos um culto só de batismos Esse lugar aqui é o batistério Milhares e milhares de pessoas Foram batizadas aqui Milhares Quantos foram batizados aqui? Levantem as mãos Faça assim Isso Foram testemunhas Mas agora o batismo Não é simplesmente um evento O batismo é uma declaração De obediência ao Senhor O batismo te leva sempre A lembrar Não daquilo que você ouviu Mas daquilo que você experimentou Você quiser experimentar agora Aquele momento do seu batismo Você vai lembrar perfeitamente dele Mas o batismo tem uma conotação também Olhem no versículo 4 Romano 6,4 diz Fomos pois sepultados com ele Na morte pelo batismo Para que? Como Cristo foi ressuscitado Dentro dos mortos Pela glória do Pai Assim também andemos nós em Novidade de vida Fomos pois sepultados com ele Na morte pelo batismo Para que? Como Cristo foi ressuscitado Dentro dos mortos Pela glória do Pai Assim também andemos nós Em novidade de vida Esse andar em novidade de vida Não é um evento Não é um ponto Mas é um caminhar Ou seja, cada dia com Jesus São coisas novas Nunca vai chegar o momento Que você vai falar assim Eu já li a Bíblia toda Eu agora já sei tudo Não querido Ou seja, cada dia com ele A vida é nova Cada dia são experiências novas Não pense você que é uma coisa tediosa Seguir o Senhor Enfadonha Não há uma repetição Não há uma repetição Não há Não há Eu gosto muito de abobrinha Com carne moída e angu Gosto Mas se eu comer carne moída Com angu e abobrinha Todo dia Eu vou ficar o que? Enfarado Mesmo eu gostando Vai O sabor atrapalha Acaba Por isso que a gente sempre tem o que? Uma coisa que é Novidade Olha para o seu irmão E diga Meu irmão é novidade Não é novidade no sentido de doutrinas novas Nada disso É que cada dia O Senhor traz um presente novo Para a gente Cada dia experimentamos mais A sua graça Assim também andemos nós Em Novidade De vida E essa vida É algo que nós caminhamos por fé 2 Coríntios capítulo 5 Versículo 7 2 Coríntios capítulo 5 Verso 7 Esse caminho reto É um caminho que você trilha ele Por fé Não é aquilo simplesmente que seus olhos estão vendo Por isso a palavra diz assim Visto que andamos por fé E não pelo que vemos É um andar por fé E não pelo que vemos Olhe para mim Todas as vezes que eu venho aqui em cima Todas as vezes que eu venho aqui em cima Eu venho assim com um temor muito grande Eu sei Que o Senhor está comigo A pessoa que eu mais amo Meus olhos nunca vi Eu nunca vi Jesus Tem pessoas que já tiveram o privilégio de ver Mas eu amo mesmo sem ver Eu sei Que ao meu lado aqui Tem pelo menos um anjo Eu nunca vi anjo Nunca vi Tem gente que vê mas Queria ver mas nunca vi Mas eu nunca descri Que tinha um anjo ao meu lado Não é porque meus olhos nunca viram o Senhor Que eu não sei que Ele está comigo O nosso caminhar Diz aqui Diz aqui visto que andamos por fé E não pelo que vemos Aquilo que você vê É temporário Muitas vezes aquilo que você vê Não é real Essa semana a Renata ganhou Um buquê de orquídeas A coisa mais linda Mais linda, linda, linda orquídeas Uma irmã preciosa Deu pra ela Mas a irmã disse Olha pastor Não são orquídeas verdadeiras não Elas são artificiais A Renata quando recebeu Ela achou que eram orquídeas verdadeiras Mas quando ela chegou bem pertinho Ela disse Márcio Essas orquídeas aqui são artificiais O que eu quero dizer O que está escrito aqui Visto que andamos por fé E não pelo que vemos Muitas vezes o que nós vemos Pode nos enganar Há caminhos que aos nossos olhos Parecem direito Mas que no fim são caminhos De morte Esse andar por fé Toda a nossa relação com o Senhor Deus É uma relação por fé Todo o nosso relacionamento com Ele É por fé E é através da fé Que nós agradamos a Deus Sem fé É impossível Agradar a Deus Por isso que muitas vezes pode um cantor Cantar uma música cheia de amor Cantar uma música cheia de amor por Jesus E Jesus não está nem ali É diferente daquele que canta Sabendo que está o que? Ministrando ao Senhor Visto que andamos Por fé Esse andar por fé Traz no seu coração certeza Fé É a certeza das coisas que se esperam É a convicção Prova Daquilo que você não vê Ou seja, por fé Você levantou nessa manhã Aquela fichinha Com os três nomes Você orando Pela fé Você começa a ver Esses três sendo batizados Ou seja, você gera fé Ou seja, a nossa reunião A fé é alguma coisa que cresce A fé cresce A fé cresce Quanto mais você exercita Ela cresce Olha o que está escrito em Gálatas Capítulo 5 Verso 16 Gálatas Capítulo 5 Verso 16 Sabe quando você caminha assim Caminhos retos É o que a palavra de Senhor diz assim Fazei caminhos retos Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer O meu caminho Meu caminho Pode ser diferente Do caminho do pastor Gustavo Mas eu tenho que fazer O meu caminho O meu caminho Por isso aqui Gálatas Capítulo 5 O verso de número 16 Fala exatamente assim Digo porém Andai no Espírito E jamais Fale comigo Jamais Fale comigo Jamais Outra vez Jamais Jamais Satisfareis A concupiscência Da carne Quando é que você Satisfaz a concupiscência Da carne? Quando você Para de andar No Espírito Andar no Espírito É andar de olho fechado Nada disso Andar no Espírito Nada disso Andar no Espírito É você estar tão ligado A cada instante Não desligue meu irmão Não mude de canal Andar em Espírito Andar em Espírito E jamais Fale comigo Jamais Jamais Filho Filho Você não é uma máquina de pecar 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 é escolha Pecar é uma escolha Pecado é uma escolha É uma escolha Você pode passar um dia inteiro sem pecar Você pode passar dois dias sem pecar Pastor É possível É querido Você pode passar três dias sem pecar querido Ah não, mas eu tenho que pecar Não Para você pecar querido Você tem que quebrar tudo isso Pecado é uma escolha Andai Digo porém Andai no Espírito E jamais Satisfareis o que? A consciência da carne Se você está sintonizado Você muda de canal Você tem que mudar Você tem que mudar Andar no Espírito não é aquilo assim Oh Não, não, não Querido você dirigir no carro No meio de um trânsito caótico Você ali Jesus O Senhor dirige todas as coisas Eu sou preso aqui nesse engarrafamento Eu não entendo teus caminhos Senhor Eu sei que teus caminhos são mais altos que os meus O Senhor abençoe o moço, aquele motorista que está ali na frente Comece a abençoá-lo Comece a orar em línguas Comece a falar Ah não, mas para eu falar em língua eu tenho que ser tomado pelo Espírito Não, você já tem o Espírito do Senhor em você Você não tem que ser tomado não, você está pronto Jogador de futebol tem que fazer treino para entrar antes do jogo Mas o cristão está pronto para qualquer hora Se eu quiser falar em língua agora Eu falo Eu vou embora Você não é tomado, você não tem o momento Não tem isso Você tem que andar Quando a palavra diz fazer caminhos retos Que caminho reto é esse? É você viver assim Andai no Espírito meu irmão Andai no Espírito Não é você andar igual barata tonta Nada disso Não é nada exterior É dentro de você É você ali minha irmã Fazendo a comida, temperando Seja fazendo qualquer coisa Ou seja, a vida cristã não tem isso de lá e cá Pelo contrário E esse andar aqui É esse andar fazer caminhos retos Mas é um caminho assim Cheio de tanto amor Abra em Efésios capítulo 5 O versículo 2 Quando a palavra diz para nós sermos imitadores de Deus Ninguém vai imitar a Deus criando uma outra lua Um outro sol Ninguém vai imitar a Deus nesse sentido de criação Mas ele nos diz aqui Como imitar a Deus Efésios 5 Versos 1 e 2 Diz assim Ser depois imitadores de Deus como filhos amados Olhe para mim Filho Se fizer um exame na Ana Paula de DNA Vai comprovar que ela é minha filha Ela tem meu DNA Algumas vezes eu até brinco com o Isaac Porque Eu falo assim, olha o DNA Até o Gustavo sabe disso Tudo que normalmente quando eu estou fazendo alguma coisa Eu fico com a língua para fora assim Fico mesmo Eu não vejo Porque desde pequenininha assim Eu vou escrever Vem com a língua para fora E algumas vezes eu vejo o Isaac fazendo alguma coisa E ele faz assim Aí eu brinco com o DNA Nós passamos a ter o DNA de Deus, querido E o DNA dele está aqui É o amor Ser depois imitadores de Deus como filhos amados E andai em amor E andai em amor Como também Cristo nos amou E se entregou a si mesmo por nós Como oferta e sacrifício a Deus Em aroma suave Fazer caminhos retos Esse caminhar Esse caminho de amor Mas esse caminho Quando você lê o que está escrito aqui Em Efésios Capítulo 5 Versículo 15 Você precisa ter cautela Você precisa ter cuidado Não é alguma coisa assim De qualquer maneira É algo que você tem que ter aqui Diz assim Capítulo 5 Versículo 15 Portanto Vede prudentemente Comandais Não como nécios E sim como Sábios Sábios Vede prudentemente Comandais Não como nécios Não como bobo Sabe tem pessoas assim Que são tão bobas Tão assim, tão esquisitas Não é assim Vede prudentemente Comandais Não como nécios E sim como sábios Remindo o tempo Remindo o tempo Porque os dias São maus Nós vivemos Irmãos Esses dias maus Vivemos esses dias maus Dias assim Muito confusos Muito confusos Olha o que está escrito Em Hebreus 13 Versículo 9 Hebreus capítulo 13 O verso número 9 Em se andar assim Vede prudentemente Comandais Diz assim Hebreus 13 9 Pata no ombro do seu irmão Eu falo aquele meu irmão Esse texto é pra mim Eu estava precisando disso Diz assim Não vos deixeis envolver Por doutrinas várias e estranhas Por quanto que vale É estar o coração confirmado Com graça E não com alimento Pois nunca tiveram proveito Os que com ele se preocupam Eu não tenho nenhuma preocupação irmão Em saber como vai ser a vida Depois da morte Tem gente que sabe até O número da casa Da mansão dele Nas regiões celestiais Não é nossa preocupação irmão Nossa preocupação é aqui E diz aqui Não vos deixeis envolver Por doutrinas várias e estranhas Deus não tem novidade Diga pro seu irmão Seja uma doutrina que Ai eu descobri Descobri Querido Deus é Deus Sempre foi Hoje nós vivemos assim Uma confusão muito grande Muito grande Eu fico tão preocupado Com gente que vai atrás De doutrinas tão estranhas Quantas vezes o pastor Deixa de pregar a Bíblia E começa a pregar Autoajuda Muitas vezes Oculta é mais uma reunião Para empresários Falando da pessoa Falando da pessoa Como que ele pode ter Oito caminhões Dezenove apartamentos Trinta e seis Diz que Deus pode fazer tudo Querido Mas Jesus disse Que que adianta o homem Ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Quantas vezes as pessoas Estão perdendo O foco O foco Um dia alguém perguntou Pastor Como que a igreja Fala a respeito Da doutrina E dessa questão De casamento gay De homossexualismo De aborto Eu falo assim Eu falo assim A nossa igreja Pensa igualzinho O Papa Francisco Vocês sabiam que nós Temos tantas doutrinas Que são iguaizinhas A da igreja romana Não pense você Que tudo na igreja católica De doutrina É É errada É coisa do inferno Não A igreja católica É contra o aborto É contra o aborto E tem igreja Que se diz evangélica Que o líder dela Ensina Os membros A fazerem o aborto Ensina Ensina E os dízimos e ofertas Dessa igreja São usadas Para o líder dela Ensinar Os membros da igreja A matarem A serem assassinos Ah, mas ela tem Placa de igreja evangélica Se você tem Um litro de leite E põe Uma gotinha só De fornecida Minha doutora querida O que que vai acontecer? Tem muito mais leite Não tem? Tem Mas aquele veneno O que que vai fazer? Mata Não vos deixeis envolver Por doutrinas várias Estranhas Tem gente que vem trazer Para mim a chave do carro Para eu orar Aí ele traz a chave do carro Eu pego a mão dele Digo, Senhor Eu abençoo meu irmão Dá-lhe tranquilidade Jesus Quando ele for dirigir Dá-lhe paz Jesus Ó Deus Dá-lhe paz Ele ficou olhando assim Para mim Não tem consciência de orar Por chave de carro Chave é chave Eu tenho que orar por ele A irmã vem fazer Passou a hora por mim Eu vou fazer o exame Essa semana Para tirar a carteira Vou orar Minha irmã Falo, Senhor Abençoe minha irmã Dá-lhe graça Dá-lhe paz Dá-lhe tranquilidade Na hora do exame E Jesus Se ela não estiver apta Para dirigir Não deixe ela Senhor Passar Porque eu tenho que me proteger Imagine Se ela é incompetente Depois vai me matar Quantas vezes As pessoas estão cheias De superstições Ora pelo meu carro Cai o motor Eu vou orar por ele Jesus Dá sabedoria Meu irmão Para dirigir o carro dele Guarda ele Jesus Guarda Mas aquilo é máquina As pessoas confundem Começa a haver uma coisa A igreja católica É contra o aborto A igreja católica romana É totalmente contra Casamento de homem com homem Mulher com mulher Então quando alguém te perguntar Você fala a igreja lá O Papa Francisco Ele ensina É contra o homossexualismo também Deus fez homem Fez mulher Então muitas vezes as pessoas Querem falar assim Igreja evangélica Mas muitas vezes é o católico Que está fazendo a pergunta É só você falar para ele Olha a sua igreja crê isso Isso e isso Agora nós temos que viver Por isso a palavra diz Não vos deixeis envolver Por doutrinas várias e estranhas Por quê? Por quanto que vale Estar o coração confirmado com graça E não com alimento Pois nunca tiveram proveito Os que conheço Se preocupam Então querido Olha, preocupe aqui Preocupe aqui Procure viver a sua vida Procure amar o seu Senhor Procure viver intensamente Aquilo que Deus tem para você E nesse caminho Você vai receber luz Iluminação 1 João Capítulo 1 O verso 7 Fazer caminhos retos E ele diz aqui É uma condição 1 João 1,7 Diz assim Se porém Andarmos na luz Como ele está na luz Mantemos comunhão com os outros E o sangue de Jesus seu filho Nos purifica de todo pecado Ainda é primeiro João capítulo 2 o verso 6 Fazer caminhos retos O caminho de Jesus sempre foi esse Ou seja, Jesus veio com um propósito Por isso que ele nunca se desviou Nunca Quando ele chega naquela aldeia de Samaritanos Eles não quiseram receber Jesus Porque o semblante de Jesus Denotava essa verdade Ele está indo para Jerusalém Ele nunca perdeu o foco da vida dele Por isso diz 1 João 2,6 Aquele que diz Que permanece nele Esse deve também andar Assim como ele andou Olha para o seu irmão e fala Meu irmão Eu tenho que andar Como ele andou Aí você diz Mas como? Eu não consigo andar A vida cristã A vida cristã Não é o meu esforço por vivê-la Mas é a minha rendição Em permitir que ele viva a vida dele Através de mim Paulo dizia Não sou eu quem vivo Não sou eu quem vivo Não sou eu quem vivo Mas é Cristo que vive em mim E esse viver Que vivo na carne Que vivo no meu dia a dia Ele disse Esse meu viver Vivo na fé Vivo pela fé No Filho de Deus Que me amou E se entregou a si mesmo por mim Daqui a pouco Quando celebrarmos a ceia Quando você comer do pão E beber do cálice querido Há uma mescla Há o espiritual Que você proclama A realidade da vida Do Senhor na sua vida O símbolo ali do pão Que foi quebrado na cruz O vinho O símbolo do seu sangue Que foi derramado por nós Ele nunca Vai nos pedir algo Só para nos envergonhar Ele nunca vai pedir Para fazermos alguma coisa Sem nos dar a condição também Para fazer Nunca Nunca A nossa fé Não é uma doutrina A nossa fé É um relacionamento com Ele É a nossa intimidade com Ele Há tanta coisa aí Tanta confusão Que existe aí fora Não tem nada a ver Com a palavra do Senhor Aquele que diz Que permanece nele Esse deve também andar Assim Como Ele andou Você marido Vai poder amar Sua esposa Como Jesus A ama Você Esposa Amar seu marido Como Jesus O ama O pai Cuidar dos filhos Ou seja Ou seja A vida cristã Não é isso Que muitas vezes as pessoas Imaginam que está acontecendo É algo É esse andar Perante o Senhor Essa consciência Essa consciência Durante Durante Vinte e sete anos Eu morei na Rua Bonfim Rua Bonfim Morava ali Tinha um bonde Tinha um bonde Tinha um bonde Bonde Bonfim Em frente Exatamente A minha casa Tinha o desvio do bonde O desvio do bonde E era muito comum acontecer algo O bonde Tinha uma roldana E essa roldana E essa roldana encostava no fio No fio E ali alimentava o motor do bonde Para o bonde caminhar Mas muitas vezes A roldana soltava E quando soltava a roldana Acontecia o que? O bonde parava Não adiantava fazer oração Para o bonde andar Não adiantava tentar empurrar o bonde Nada disso Era uma coisa tão simples Descia o motorneiro Puxava Tinha uma cordinha Que puxava Ele olhava lá o fio E colocava a roldana no fio Aí o bonde E ia embora Tinha energia que passava Não adianta querido Você querer viver a vida cristã Se não estiver ligado a ele Cristo em vós Em esperança da glória A glória de você viver aqui na terra A vontade do Pai A glória de você viver uma vida bonita aqui Sabe? Não é a sua força É só estar ligado a ele Na arpa cristã tem um hino tão bonito Que diz assim Guarda o contato com o teu salvador Guarda o contato Guarda o contato Está rodando aí Ligado a ele Não desligue Não desligue Não, não Aquele que diz que permanece nele Que diz Deve também andar assim como ele andou Vivendo aqui Permitindo que ele Viva a vida dele Através da nossa vida E esse andar Fazer caminhos retos Para o Senhor Olha o que vai acontecer Gênesis capítulo 17 O verso 1 Abraão Só é Abraão Pelo fato de ele ter experimentado isso aqui Gênesis 17 Versículo 1 Andar perante Deus Diz assim Quando atingiu Abraão A idade de 99 anos Apareceu-lhe o Senhor Olhe para mim querido Eu creio que nesse auditório De milhares de pessoas Não tem ninguém aqui com 99 anos Tem? Em qualquer época da sua vida Pode começar a sua jornada com Deus Quando atingiu Abraão A idade de 99 anos Apareceu-lhe o Senhor e disse Eu sou Deus Todo-Poderoso Anda na minha presença E ser Perfeito Tudo que o Senhor falou para Abraão Foi isso Abraão Eu sou Deus Todo-Poderoso Eu posso tudo Abraão Tudo que você vê Fui eu que fiz Ele está falando Ele está falando com um homem de 99 anos Com uma promessa Que ele teria um filho A mulher dele já tinha passado Ó Parou de comprar modos Há anos e anos O Senhor diz O Senhor diz Anda na minha presença Anda na minha presença E ser Perfeito Por quê? Ele volta e diz Eu sou o Senhor Todo-Poderoso Sabe É Deus que vai fazer Não é você Abraão Sou eu que vou fazer Sou eu que vou fazer Sou eu que vou fazer Muitas vezes nós achamos Que vamos ser nós Que vamos fazer Anda na minha presença Anda Abraão Anda na minha presença O resto Eu sou Deus Todo-Poderoso Ele não diz que é apenas poderoso Ele diz que é Todo Todo-Poderoso Mero Reis Capítulo 2 Mero Reis Capítulo 2 Versos de 1 a 4 É tão bom aqui na igreja A gente ler tanto a Bíblia Não é? Mero Reis Capítulo 2 Observe quantas vezes nós vamos encontrar a palavra caminho aqui Fazer caminhos retos Aproximando-se os dias da morte de Davi Deu ele ordens a Salomão seu filho dizendo Eu vou pelo caminho de todos os mortais Coragem 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 pois de ser homem Guarda os preceitos do Senhor teu Deus Para andares nos seus caminhos Para guardares os seus estatutos E os seus mandamentos E os seus juízos E os seus testemunhos Como está escrito na lei de Moisés Para que prosperes em tudo quanto fizeres E por onde quer que fores Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim dizendo Se teus filhos guardarem o seu caminho Para andarem perante a minha face fielmente De todo o seu coração e de toda a sua alma Nunca te faltará sucessor no trono de Davi Se teus filhos guardarem o seu caminho Para andarem perante a minha face fielmente Nós podemos esconder de qualquer pessoa Mas ninguém se esconde de Deus Não existe um momento sequer Que ele nem seja te vendo Tenha consciência disso Esse andar É um andar Perante o Senhor É um andar perante o Senhor Nunca 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 Por isso que a palavra diz, que os olhos do Senhor, passam por toda a terra, para se fazer forte, para com aqueles cujo coração é perfeito, para com Ele. Fazer caminhos retos, essa compreensão de você viver as 24 horas, na presença dEle. Não existe na fé cristã, um dia sagrado. Nós nos reunimos aqui domingo, nós nos reunimos sábado, segunda, terça, quarta, quinta. Tem igreja que a doutrina dela diz, não, o dia de guardar é sábado. Aqui para nós sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tudo é igual. É o dia de você viver, domingo todo mundo está bonitinho, lê a Bíblia e ora. Mas na segunda-feira é igual domingo, querido, você tem que ler a Bíblia, orar, caminhar. Compreende? Dia de domingo, na segunda você tem que fazer a comida tão gostosa como faz domingo também. Ou seja, a vida, nossa fé não é uma religião. A fé cristã não é religião. Nossa fé não tem superstição nenhuma, nenhuma superstição. Nenhuma. Não tem superstição nenhuma. Nenhuma superstição, nada. Nada, nadinha de superstição. Deus pode orar, ou atender essa oração, se orar uma vez. Ah, mas tem que fazer sete orações, querido, pode fazer cinquenta, pode fazer uma só. Mas no momento que eu transformo sete orações como doutrina, virou religião. Nossa fé não tem nada, nada de mecanicismo. Nossa fé é esse relacionamento com... Ah, mas o Namã mergulhou sete vezes. Querido, podia ter mergulhado uma só, Deus não ia ter mais trabalho de curá-lo. Ali foi um momento, foi para aquele homem. Ah, mas você não está mergulhando todo mundo. Compreende? Entenda, tantas vezes pessoas acham, ou estão perdendo o sentido que seja ser a fé, que seja crente. Ser crente. Ser crente. Crente é aquele que crê no que está aqui nas Escrituras. Olha aqui, Segundo Reis, capítulo 20. Segundo Reis, capítulo 20. Anda na presença do Senhor. A palavra diz que o Senhor conhece os que são dele. Até um copo d'água que você der a alguém, em nome dele, ele não vai esquecer. Um gesto pequeno. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amoz, e lhe disse assim, diz o Senhor. Põe-o-a de tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor. Lembra-te. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração. E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, viu ele a palavra do Senhor dizendo, volta. E diz Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de teu pai, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias quinze anos e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti é esta cidade e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías. Tomai uma pasta de figos, tomara-na e a puseram sobre a úlcera e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Davi, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías. Serte a isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra dez graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias. É fácil que a sombra adiante dez graus. Tal porém, não aconteça antes, retroceda dez graus. Então, o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder dez graus a sombra lançada pelo sol declinante ao relógio de a casa. Ezequias, ele faz exclamou ao Senhor, lembra-te, Senhor, que andei diante de Ti com a fidelidade, com a interesse de coração e fiz o que era reto aos Teus olhos e chorou muitíssimo. Eu não entendo os caminhos do Senhor, eu sei apenas que o Senhor é bom. Deus curou Ezequias. E nesse período de 15 anos, ele teve um filho. Esse filho chamava-se Manassés. O nome dele, Manassés. Manassés foi o rei mais terrível de Israel. Imagine o Adolfo Hitler daquela época. Se o Ezequias tivesse morrido, Manassés não teria nascido. Algumas vezes, nós pedimos alguma coisa ao Senhor. Existem ocasiões que nós oramos dizendo, Senhor, seja feita a Tua vontade. Mas dizem algumas vezes que Deus volta e diz, seja feita a Tua vontade. Quando você lê a história desse homem, Manassés, você vai dizer que homem foi o mais carneceiro que já houve. O pior período de toda a história monárquica de Israel, foi quando Manassés esteve no trono. Tudo que você puder pensar de perversão, esse homem fez. As funhas de Jerusalém ficaram tintas de sangue. De tantos sacerdotes que foram mortos. Quando você diz, Senhor, seja feita a Tua vontade. Existe aquela vontade que é boa, perfeita e agradável. Mas existe aquela vontade, quando você bate o pé. Você recebe. Pode adquirir. Esse episódio está aqui, com o modo como o Senhor cura. Mas ele viveu mais 15 anos. A vida dele foi acrescentada. Foi acrescentada. Uma pessoa é curada hoje, é curada amanhã, é curada depois. Ou um dia ele vai morrer. Fale para o seu irmão e diga, meu irmão. Um dia, você vai ser parado e ser curado. Você vai morrer. O que eu quero dizer é isso. Viva, meu irmão. Viva cada dia intensamente. Viva cada dia andando nos caminhos do Senhor. Viva. Você pode chegar diante dele e falar, Senhor, olha. Eu andei diante de Ti com fidelidade, com interesse de coração. E fiz o que era reto aos Teus olhos. E diz aqui o texto que ele chorou muitíssimo. Mas ele podia ter dito, Senhor. Se eu viver. A palavra diz, se vivemos. Para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor, morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos. Somos do Senhor. Somos dele. O que nós temos que ter no coração, sempre essa convicção. Eu sou dele. Vamos falar? Eu sou dele. Eu sou dele. E filho, ele sabe. E nós somos. Se escolhemos viver assim. Imortais. Até que o propósito de Deus. Se cumpra na nossa vida. Nós temos que viver só enquanto Deus quer. É isso, Senhor, é. Ah, mas pastor, se eu não crer em cura. Eu crer em cura. Eu fui curado tantas vezes. Mas você tem que ter no coração essa certeza. Eu quero andar em teus caminhos, Senhor. Fazei caminhos retos. Fazei caminhos retos. Fazei caminhos retos. Olha o Salmo 56, o versículo 8. Salmo 56. O verso de número 8. Quando você lê esse texto, diz assim, contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro. Sabe, quando você faz os caminhos retos, Deus não vai contar os quilômetros da sua vida. Ele vai contar os seus passos. Contaste os meus passos. Deus conta. Sabe por que que Ele conta? Porque Ele caminha com você. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Nossas lágrimas. Uma das formas de oração que temos. São as lágrimas. Você vê tantas vezes Jesus chorando. Sabe, quando você ora com lágrimas. Você está dizendo, colocando toda a sua vida ali. Não aquela oração de artista de cinema. Mas aquela oração quando você coloca a sua vida. Quando você ora com intensidade. Por esses seus três que você está orando. Chorando por eles. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Odre é o lugar onde colocava antes a água para ser guardada. Nossas lágrimas. Elas não evaporam. Elas são guardadas pelo Senhor. Quando você lê isso. Olha o Salmo 116. Salmo 116. O verso. Nós vamos ler até o versículo 9. Nós vamos parar por aqui. Apenas nesse tempo. Fazer caminhos retos. E depois vamos continuar falando sobre. Para que o manco seja curado. É um mandamento. Olha o que diz aqui. Salmo 116. Do verso 1 até o 9. Salmo 116. Vamos ficar em pé. Os músicos tomam em seus lugares. Salmo 116. Diz assim. Vamos ler juntos. Até o versículo 9. Todos juntos. Vamos ler. Amo o Senhor. Porque ele ouve a minha voz. E as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram. E angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado. E Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma. Das lágrimas dos meus olhos. Da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor. Na terra dos viventes. Andarei. Na presença do Senhor. Na terra dos viventes. Mas quem pode viver sem estar na presença do Senhor? Ele está. Mas eu tenho que ter consciência. Eu tenho que ter consciência. Na presença dele. Andarei na presença do Senhor. Na terra dos viventes. Por isso. A palavra diz. Por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trópicos. E fazei caminhos retos para os pés. Para que não se extravie o que é manco. Antes seja curado. Fazer caminhos retos. Põe sua Bíblia sobre o seu banco. Dê a mão e monta ao seu lado. Nesta manhã. Nós vamos comer o pão e beber do cálice. Querido a vida que Deus tem para os seus filhos. Aquilo que os nossos olhos nunca viram. Nossos ouvidos nunca escutaram. Nem tampouco chegou ao nosso coração. É o que Ele tem preparado para aqueles que eu tenho. Há caminhos que os nossos olhos parecem direitos. Mas no fim são caminhos de morte. Escolha caminhar com o Senhor. Escolha caminhar com Ele. Caminhar com Ele. A nossa fé é seguir o Senhor. A nossa fé é esse relacionamento com Ele. A nossa fé é a nossa intimidade com Ele. E quem vai andar é você. É você. E à medida que você vai caminhando com Ele. Ele só vai te levar para onde Ele quiser. E não existe nada melhor no mundo. Porque você viver com essa consciência. Você está sendo guiado pelo Senhor. Aqueles que são guiados pelo Espírito. São filhos. Deus nunca vai abusar de você. Nunca. Tudo que Ele quer. Tudo que Ele quer. Ele tem um plano. Salmo 139 diz. Que Ele nos viu. Quando éramos ainda uma substância ininforme. E no Seu livro. Todos os nossos dias foram escritos. Sem que nenhum deles existisse ainda. Nenhum. Agora eu preciso. Apenas isso. Me soltar. Deixar ser guiado por Ele. Deixar ser guiado. Deixar ser guiado. Andar em Espírito. Andar guiado pelo Espírito. Andar guiado pelo Espírito. E jamais. Você vai cumprir. Vai se submeter. A consciência da carne. Nossa carne. É a nossa temosia. A nossa carne. Grita dentro de nós. Carne. Não é. É. O nosso corpo. É pena que. Em português. A gente tem só uma palavra para carne. Em inglês. Tem duas palavras para carne. É a palavra mito. Que é carne. E tem a palavra flecha. Que é carne também. Que é esse egoísmo. Eu fazer a minha própria vontade. É o meu querer. Jesus. Ele sempre. Se rendeu ao Pai. Ele disse. Senhor. Se o teu caminho. É a cruz. Eis aqui. Ele sempre dizia. Seja feita. Não a minha vontade. Mas a tua vontade. Ao comermos irmãos. Do pão. Ao bebermos do cálice. Que você também possa dizer. Senhor. Eu quero a tua vontade. Eu quero o teu caminho reto. Eu quero o teu caminho reto. Hoje é um dia de nós. Abandonarmos. Tudo aquilo que não é do Senhor. Deus não tem atalhos. Atalhos da nossa vida. Não tem atalhos. Não adianta você crescer. Orar pelo seu filhinho de um ano. Para ele crescer. Para ter dez. Ter dois metros. Um metro e meio. Ele deve beber. Deus já preparou um modo natural para ele. Sabe o seu caminho. É o melhor. Não existe. Deus é um Pai. A palavra diz que como um Pai. Se compadece dos seus filhos. Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E temer o Senhor não é ter medo dele. Temer o Senhor é amar a sua vontade. É se submeter a sua vontade. Deixe de lá qualquer tipo de superdição. Superdição é atribuir poderes espirituais a coisas naturais. Tem nada disso irmão. Superdição nenhuma. A nossa fé não tem superdição nenhuma. 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 Nada. 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 Ah. Mas levava os lenços de Paulo. E eles eram curados. Não era isso. Você vai entender. Um dia eu vou pregar sobre isso. Para você compreender. Ou seja. O poder não era aquele lenço. Tem a pouco as pessoas já estavam falando. Não é isso. O poder é Jesus. Entenda. É Ele. É Ele. Ele que estou convosco todos os dias. E nós vamos caminhar assim. Vivendo. Essa vida. Que é a vida do Pai. Levante a mão do Senhor agora. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Peça para Ele vir. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar. O meu pensar. O meu falar. O meu agir. O meu sentir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem. Vem. Vem, 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 vem. Vem controlar todo o meu ser Vem dirigir o meu viver O meu pensar O meu falar O meu agir E o meu sentir Espírito 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 Santo de Deus Espírito 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 Santo de Deus Vem controlar todo o meu ser Vem dirigir Vem dirigir o meu viver A cada passo Deus O meu pensar O meu falar O meu sentir O meu agir Espírito 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 Santo de Deus Espírito 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 Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito 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 Santo de Deus Vem nos guiar Espírito 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 Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Tome sua Bíblia E abra comigo em João 16 Não se escandalize irmãos Jesus nos fala de uma forma tão clara Anda na minha presença Ele disse João 16 Verso 1 Tenho-vos dito essas coisas Para que não vos escandalizeis Eles vos expulsarão das sinagogas Mas vem a hora Em que todo o que vos matar Jogará com isso Tributar culto a Deus Isso farão porque não conhecem o Pai Nem a mim Ora essas coisas vos tenho dito Para que quando a hora chegar Vos recordeis Que eu vou-las disse Não vou-las disse desde o princípio Porque eu estava convosco Verso 5 Mas agora Vou para junto daquele que me enviou E nenhum de vós me pergunta Por onde vais Pelo contrário Porque eu vos tenho dito essas coisas A tristeza encheu o vosso coração Mas eu vos digo a verdade Convém-vos que eu vá Porque se eu não for O consolador não virá para vós outros Se porém eu for Eu vou-lo enviarei Quando Ele vier Convencerá o mundo do pecado Da justiça e do juízo Do pecado porque não creia em mim Da justiça porque eu vou para o Pai E não me vereis mais Do juízo Porque o príncipe deste mundo Já está julgado Tenho ainda muito Que eu vos dizer Mas vós Não podeis suportar agora Verso 13 Quando vier porém O Espírito da verdade Ele vos guiará Toda verdade Ele vos guiará Fazei caminhos retos Ele vos guiará Toda verdade Porque não falará Por si mesmo Mas dirá tudo O que tiver ouvido E vos anunciará As coisas que eu devido Ele me glorificará Porque há de receber Do que é meu E vou-lo Há de dar Tudo quanto o Pai tem É meu Por isso é que eu vos disse Que há de receber Do que é meu E vou-lo Há de anunciar Um pouco E não me vereis E não mais me vereis Outra vez um pouco E ver-lheis Então Alguns dos seus discípulos Disseram aos outros Que vinha ser isso Que nos diz um pouco E não mais me vereis E outra vez um pouco E ver-lheis E vou para o Pai Diziam pois Que vinha ser esse um pouco Não compreendemos O que quer dizer Percebendo Jesus Que desejava interrogá-lo Perguntou-lhes Indagais entre vós A respeito disso Que vos disse Um pouco E não me vereis E outra vez um pouco Vermeis Verso 20 Em verdade Em verdade Vos digo Que chorareis E vos lamentareis E o mundo se alegrará Vós ficareis tristes Mas a vossa tristeza Se converterá em alegria A mulher Quando está para dar a luz Vós tem tristeza Se pedir-lhes alguma coisa Ao Pai Ele vou-lhe considerar Em meu nome Até agora Nada tem despedido Em meu nome Pedir e recebereis Para que a vossa alegria Seja completa Vinte e vossa alegria Estas coisas Estas coisas Os tenho dito Por meio de figuras Vem a hora Em que não vos falarei Por meio de comparações Mas vos falarei Claramente A respeito do Pai Naquele dia Pedireis em meu nome E não vos E não vos digo Pergunte Por isso Cremos que de fato Viesse de Deus Perguntou-lhe Jesus Credes agora Eis que vem a hora E já é chegada Em que sereis dispersos Cada um para sua casa E me deixarei só Contudo Não estou só Porque o Pai está comigo Estas coisas Os tenho dito Para que tenhais Paz em mim No mundo Passais por aflições Mas tem de boa Eu venci Oh glória Pode aplaudi-lo mesmo Oh verdade Da verdade Ele venceu Ele venceu Estas coisas Os tenho dito Para que tenhais Paz em mim Paz em mim No mundo Passais Mas tem de boa Eu venci Vamos orar Novamente Coloque as mãos No ombro De um irmão Homem Colocando as mãos No ombro As duas mãos No ombro Mulher na mulher Nem marido e mulher Ora junto agora Para todos orarem Você vai orar Meu irmão Põe as duas mãos No ombro dele A palavra diz Talvez esse irmão Está passando Por aflições Mas o caminho Do Senhor É perfeito No meio disso tudo Você vai viver Vai chegar Meu irmão Você não está só Por isso Por isso ele diz Credes 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 Agora Eis que vem A hora Já é chegar Ministra a vida Do seu irmão Ministra a vida Dele Senhor Tu conheces Cada vida Que está aqui Tu conheces Aqueles milhares Que nos assistem Agora Em qualquer lugar Ó Pai No planeta Terra Senhor Em nome De Jesus Segundo a riqueza Da Tua Palavra Senhor A Deus Que cada um Possa saber Que Tu és O caminho O Senhor Diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém Vem O Pai A não ser Por mim Senhor Eu oro Para que cada um Possa ver O Senhor Como caminho Senhor Que Ele possa Entrar no caminho Deixando Para trás Ó Pai Os fardos Agora Ou seja O fardo Da aflição O fardo Da dor O fardo Da culpa O fardo Ó Pai Das enfermidades Dos conflitos Familiares Aquilo que esmaga Senhor Ó Deus Que Ele comece Como um peregrino Caminhar Ó Pai Para o louvor Da glória Do Teu nome Eu abençoo Esse coração Senhor Ó Deus Para que Ele possa Experimentar Essa realidade Tão viva Senhor Da Tua misericórdia Do Teu amor Segundo a riqueza Da glória E de tudo Que ali na cruz O Senhor Conquistou Por nós Senhor Eu ministro Essas bênçãos Para que Teus Filhos Pai Possam viver Intensamente A Tua vitória Possam caminhar Amando o Senhor Ó Pai Colocando a mão No arado Sem olhar Para trás Ó Pai Caminhando Dia após dia Amando A Tua vontade Realizando O Teu querer E se deleitando Aos Teus pés Senhor Que cada ovelha De lagoinha Possa viver Ó Pai Experimentando Cada vez mais Essa aventura Tão santa Abençoa Aqueles Ó Pai Que estão agora Participando Dessa reunião Onde eles estiverem Onde eles estiverem Manifesta Pai A Tua graça Quebramos Dá de dar um beijo Na sua irmã Pode dar Isso Vamos assentar Agora O caminho De Deus É verdadeiro Aleluia Lâmpada Para os meus pés É a Tua palavra E luz E luz Para os meus caminhos E conhecereis A verdade E a verdade Vos Libertará Nós vamos Celebrar a ceia Mas antes de celebrarmos A ceia Nós vamos fazer O nosso melhor Tome a revista Por um instante Queria que você Abrisse Na página 6 Página 6 Na página 6 7 E a 8 Nós vamos ver Esse texto Sobre prioridade Primeiro Deus Quando nós Trazemos Nossos dízimos Ao Senhor Nós estamos Fazendo Exatamente isso Primeiro Deus Antes de Qualquer outra coisa Deus Em primeiro lugar Ele disse Provai Ele disse Eu honro Os que me honram Nós não fazemos Como uma troca Com Deus Não é isso Nossa fé Não é uma fé De obrigação É uma fé De alegria Nosso coração É movido Pelo coração De Deus Quando você Traz os seus dízimos Ao Senhor Você está dizendo Senhor Eu quero cumprir A tua vontade Nesta semana Nós estaremos Mudando Um dos nossos Ministérios Que é o ministério Chamado Nova Vida Que é o ministério Fazemos com Garotas de programa Prostitutas Temos uma casa Mas agora Estamos mudando Para uma casa Bem maior Tem 24 Cômodos Essa casa 24 Esse é o ministério Que nós nunca Trazemos Para dar testemunho Aqui à frente Exatamente Para que ninguém Fique constrangido Até um dos ministérios Tão lindos Essas meninas Querem sair Dessa vida E não tem Para onde ir E não sabe Para onde ir E nós Como igreja Hoje São quase 200 ministérios Esse é apenas um E uma menina Dessa Quando vem Para Jesus Não importa O passado Quando vem Para o Senhor Zera tudo Zera 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 Eu costumo dizer Que quando Uma delas Se converte Naquele momento Ela é tão pura Tão santa Como a Virgem Maria Passou É de seus pecados Não me lembro mais E tudo aquilo Que Deus manda A gente fazer A gente faz Porque crê Que a provisão Vem dele Mas Deus usa O irmão que está aí Ao seu lado Olha para esse irmão aí Deus usa esse irmão Quando ele coloca Realmente Deus Em bem lugar Os mandamentos Do Senhor Não são penosos Nós fazemos assim Com fidelidade A décima parte De tudo Que Deus nos confia Nós trazemos O dízimo E a décima parte De tudo Que ele nos dá Nossas ofertas São semeaduras Nós semeamos 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 A palavra diz Lança o teu pão Sobre as águas Porque depois De muitos dias O acharás Talvez você não Vinha achar Talvez seus filhos Irão achar Talvez seus netos Irão achar Mas Deus nunca Fica devendo Nada A ninguém A ninguém E nós temos vivido Aqui em Lagoinha Um milagre de Deus Eu não conheço Uma igreja Que não tem orçamento Nós não temos orçamento Aqui na igreja Nós não temos Centavo algum De reserva Ou seja Não há nenhuma Provisão Nada Mas nós cremos Que Ele manda o pão O pão nosso De cada dia Cada dia Cada dia Cada dia Hoje De cada Três irmãos Dois deles Entrega os seus dízimos Pelos depósitos bancários Ou usando O cartão Para fazer a transferência Ali na porta Com os diálogos Por isso Levante uma das suas mãos Agora E diga Senhor Jesus Antes de participar Da tua mesa Eu quero trazer Senhor O meu pão E deixar No coração Do Senhor Quero ser Ó Deus Fiel Ao Senhor Quero que o Senhor Alegre comigo Tua palavra Diz Que o Senhor Ama Ao que dá Com alegria Eu abençoo O meu irmão Que está ao meu lado Para que ele tenha Alegria E seja fiel Entregar ao Senhor Seus dízimos E semear As suas ofertas Com muita alegria Em teu nome Amém Nós vamos voltar Ao Calvário agora Antes de celebrar A ceia Queria pedir ao pastor José Maria Para cantar Um hino E ele vai cantar Uma música Uma das mais lindas Que eu já ouvi Que diz exatamente Aquilo que aconteceu Enquanto Jesus Caminhava Rumo ao Gólgota Rumo ao Gólgota Cantando A Via Dolorosa Aleluia Vamos sentir Um pouco Do sofrimento Que Jesus sofreu Pela Via Dolorosa Pela Via Dolorosa Em Jerusalém Chegou Certo homem Carregando Uma cruz Multidões Queriam ver O homem Condenado Para morrer Ele estava Tão ferido E sangrava Sem parar Coroado Com espinhos Ele foi E em dor Pôde ouvir O escário Dos que o punham Para morrer Pela Via Dolorosa Que é a estrada Do horror Com a ovelha Veio Cristo Rei Senhor Ele foi Quem escolheu Dar a vida Por ti E por mim Pela Via Dolorosa Meu Jesus Morreu por mim Ele estava Tão sorrir E se sangrava Sem parar Coroado Com espinhos Ele foi E em dor Pôde ouvir O escário Dos que o punham Para morrer Para morrer Pela Via Dolorosa Que é a estrada Do horror Com a ovelha Veio Cristo Rei Senhor Ele foi Quem escolheu Dar a vida Por ti E por mim Pela Via Dolorosa Meu Jesus Sofreu por mim Jesus Se entregou Mostrou Seu amor Morreu Numa cruz Em Jerusalém Pela Via Dolorosa Que é a estrada Do horror Do horror Do horror Que é a estrada Que é a estrada Que é a estrada Que é a estrada Dar a vida Dar a vida Por ti E por mim Pela Via Dolorosa Pela Via Dolorosa Meu Jesus Sofreu Sofreu por mim Obrigado Senhor 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 Dizmo Amém 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 Eu queria pedir que você colocasse as duas mãos sobre o seu coração Essa música tão linda Que o pastor José Maria cantou Há um caminho Jesus escolheu Não apenas andar no caminho da vontade do Pai Mas ele escolheu ser o caminho Você pode levar até esse pastor José Maria para sua casa Para ficar ouvindo ele cantar No final da reunião ele estará ali na tenda da bênção Tem um CD lindo com essa mensagem Mas agora é um tempo de você pensar Jesus não morreu só por morrer Ele morreu em nosso lugar A Bíblia diz Porque todos pecaram E destituídos estão da glória de Deus A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna Vida eterna Através de Jesus A salvação é um dom É um presente É um presente que Deus dá ao homem Seus caminhos eu não conheço Seu caminho da salvação é só um Jesus E Jesus disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao pai A não ser por mim Quem sabe você é alguém Que um dia andou nos caminhos do Senhor Mas se desviou Foi para um caminho distante Mas como pródigo você tem que fazer o caminho de volta E o pai está pronto para receber você Para perdoar você Para zerar a sua história E oferecer uma nova chance Para você que tantas vezes já ouviu do Evangelho Mas até hoje você não entregou a sua vida a Jesus Que você possa fazer isto agora Feche os olhos Só você e Deus agora Só vocês dois A Bíblia diz que Deus conhece os que são dele Será que você já tem certeza da sua salvação? Será que você tem essa certeza do seu nome escrito no livro da vida? Mas você pode dizer Mas pastor Ninguém pode ter certeza Pode Porque Jesus diz Aquele que vem a mim De maneira alguma eu lançarei fora E ninguém Ninguém Arrebatará mais as minhas mãos Com seus olhos fechados Ore comigo E meu irmão que já é crente Ore como se fosse Você orando pela primeira vez Dizendo Senhor Jesus Eu sei que tu estás aqui E que o Senhor me ama Eu reconheço Que sou um pecador Eu preciso de ti Entra na minha vida Eu abro meu coração E eu te peço Entra no meu coração Eu te recebo Eu te recebo Como meu Senhor E meu Salvador E eu Jesus Que um dia Caminhei contigo Mas como um pródigo Foi para a terra distante Agora eu volto Na certeza Do teu perdão Continue com seus olhos fechados E eu quero orar E eu quero orar Quero fazer uma oração Sozinho Você não vai repetir Essa oração Quero orar Sozinho Por você Por você Que pela primeira vez Orou dizendo Jesus Entra na minha vida Jesus Eu te recebo Como meu Senhor Como meu Senhor E Salvador Por você Eu quero orar Por você Que andou Nos caminhos Dele Mas se afastou Mas que hoje Volta aos caminhos Dele Para que eu ore Por você Eu peço Que você E no seu lugar Levante uma das suas mãos Você que hoje Toma Jesus Como seu Senhor E Salvador Ou você Que se reconcilia Com Ele Levante bem alto A sua mão Eu quero ver A sua mão erguida E orar Eu estou vendo Essas mãos erguidas Pode abrir os olhos Levante as mãos Você que hoje Entrega a sua vida A Jesus Isso Levante mais alto Que você puder A sua mão Isso Eu quero ver Agora eu vou pedir algo Sem constrangimento Que todos vocês Que levantaram as mãos Saiam dos seus lugares E venham até aqui a frente Nós vamos orar Por você agora Todos vocês Que levantaram as mãos Saiam dos seus lugares E venham até aqui Queria pedir aos pastores Para passarem Para os diáconos Os elementos da ceia Queria que toda a igreja Estivesse em pé agora Ninguém é sentado E olhe para a pessoa Que está ao seu lado Pergunte para ela Como está a sua vida Com Deus 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 Como está Como está a sua vida Com Deus Como está Se ela não tem certeza Da sua salvação Se você fosse encontrar Com ele hoje Você tem certeza Da sua salvação Jesus Cristo disse Aquele que vem a mim De maneira alguma Eu lançarei fora Seja um homem Uma mulher Um jovem Uma criança Não importa Esta é a hora De Deus Para você Esta é a hora De Deus Para você Diz a palavra Porque eu recebi Do Senhor O que também Vos entreguei Que o Senhor Jesus Na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu E disse Isto é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isto Em memória de mim Por semelhante modo Depois de haver seado Tomou também o cálice Dizendo Este cálice É a nova aliança No meu sangue Fazer isto Todas as vezes Que eu beber Diz em memória de mim Porque todas as vezes Que comete este pão E beber Diz o cálice Anunciais a morte Do Senhor Até que ele venha Nesta manhã Filho Enquanto você vê Aqui no altar Corações se rendendo A Jesus É o tempo de você Lembrar o dia Que você entregou Sua vida A ele também Muitas vezes Você esquece Aquilo que ele fez Você sabe Do poço De perdição Que ele te tirou Quem sabe Na sua caminhada Tantas coisas aconteceram E a alegria Da salvação Não é mais Realidade Para você Talvez você tenha Perdido A alegria Da salvação Mas hoje Ao comer do pão E ao beber Do cálice É um tempo De você Recordar Esse instante Vocês que estão Aqui ajoelhados Podem ficar em pé Cheguem bem próximo Aqui de mim Podem chegar aqui Pode chegar A vida da gente Hora de você A multidão De pecados Olha para quem está Ao seu lado E pergunta Meu irmão Você tem certeza Da sua salvação Você tem certeza Que está salvo Você tem certeza Que seu nome Já está no livro Da vida Se não tem É a hora De você vir Todos em pé Os diáconas Vão começar A distribuir O pão E o vinho No momento Que você Receber O pão E o vinho Você vai Assentar Só assente Na hora Que você Receber O pão E o vinho Queria pedir Meus queridos Colegas Pastores Para se aproximarem Desses que estão No altar Agora Todos Tem ciúmes De mim O seu amor É como um furacão E eu me rendo Ao vento De sua misericórdia Então De repente Não vejo Mais minhas Aflições Eu só Vejo A glória E percebo Quão Maravilhoso Ele é E o quanto Ele me Quer Oh Ele Ele me Amou Ele me Amar Ele me Amou Tem ciúmes De mim O seu amor É como um furacão E eu me Rendo Ao vento De sua misericórdia Então De repente Não vejo Não vejo Mais as minhas Aflições Eu só Vejo A glória E percebo Quão Maravilhoso Ele é E o tanto Ele me Ele me Amou A glória Ele me E o tanto Amou Ele me Amar Ele me Amo Amar 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 Oh, me ama, Ele, me ama, Ele, me ama Ele, me ama, me ama, Ele, me ama Ele, me ama, Ele, me ama Somos sua herança e no nosso galardão O seu olhar de graça nos atrai a redenção E se a graça é o oceano, estamos afogando O céu se une à terra como um beijo apaixonado Meu coração dispara em meu peito acelerado Não tenho tempo pra perder com meus sentimentos Quando penso que Ele me ama Ele, me ama, Ele, me ama Ele, me ama, me ama Ele, me ama, Ele, me ama